Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória, é manhã de bênçãos na presença de Deus. Deus alegra o seu coração porque você tem a oportunidade de mais um dia recomeçar e fazer valer o seu chamado na presença de Deus. O Senhor reservou esta manhã tão abençoada para falar com você através da palavra. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho algo muito importante da parte de Deus. Para compartilhar ao teu coração, o tempo de vencer chegou. É hora de olhar para onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, aquele que sempre estará de prontidão para nos abençoar. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero lançar um convite especial a você. Juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará contribuindo para que muitas vidas também sejam alcançadas pelo poder da palavra e profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus na sua vida será de vitórias. Nos ajude a chegar a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder. Vamos meditar na palavra deste dia. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5 Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Queridos, esta palavra vem diretamente aos nossos corações, falando a respeito da esperança. Observa que no versículo de número 3, a Bíblia diz não só isso, Mas também nos gloriamos nas tribulações. Em outras palavras, agradeça a Deus até mesmo pelas tribulações. Tribulações são lutas adversas. Em todas as áreas da nossa vida, nós passamos por tribulações. passamos por momentos difíceis. Somos provados por Deus todos os dias. Tem pessoas que estão, neste momento, enfrentando provações que nunca enfrentaram antes. São provações na área sentimental, na área financeira. Pessoas estão sendo provadas através de enfermidades, portas que se fecharam. Mas você não está sozinho, não está sozinha nesta batalha. A palavra está dizendo, mas também vos gloriamos, vos gloriamos nas tribulações. Porque assim nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Como é que a tribulação produz perseverança em nossa vida? De qual maneira a tribulação vai produzir a perseverança? Perseverança é resistência. É insistir. É não desistir. E a Bíblia fala que a perseverança um caráter aprovado e um caráter aprovado é esperança. Todas as vezes que nós perseveramos na presença de Deus, vai moldar o nosso caráter. A vontade de Deus é que nós tenhamos um caráter aprovado. Porque um caráter aprovado, ele produz esperança. O que é um caráter aprovado? Uma pessoa que permanece fiel a Deus. De cabeça erguida na presença dele. Que deposita toda a sua confiança e fé no Senhor. E a Bíblia diz que a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Queridos, a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Deus. É dEle que vem o nosso socorro. É Ele que pode nos atender. Que pode nos ajudar. Que pode nos curar. Nos fortalecer. tudo o que você está enfrentando hoje, embora você não esteja entendendo, mas Deus tem um propósito em tudo isso que você está vivendo hoje. Deus, através de tudo que você está passando, tem algo grande a fazer na sua vida. Você vai vencer este mal. Você vai vencer esta enfermidade. Você vai vencer este problema. Você vai vencer esta crise tão difícil que você está passando. Parece que você não vai conseguir, mas é só uma impressão. Porque Deus está com você. A vitória é sua. Somente crê. Toma posse desta palavra. Deus há de te dar a vitória e o nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Ó Deus de paz, todo poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante da tua presença agora. Ó Deus, eu intercedo por estas vidas, pela vida de cada um dos teus filhos que estão clamando, que estão buscando a tua presença, que confiam no poder da tua palavra. Ó Deus, fortalece, Senhor, os que estão fracos. Enche os que estiverem vazios da tua presença. Deus corta os laços do inimigo. Ó Pai, que toda a enfermidade que tem cercado estas vidas caia por terra. Eu repreendo toda a dor de cabeça. Eu repreendo todas as dores no corpo. Eu repreendo agora todo o laudo que traz, ó Deus, diagnóstico de enfermidade para a morte. que todo o mal que tem se levantado contra esta família não tenha êxito. Eu repreendo agora todo o tumor pelo poder que há no Deus da Bíblia. Eu repreendo o câncer, eu repreendo o diabetes, todas as enfermidades. Saia agora pelo poder que há no Deus da Bíblia. que a presença do Deus poderoso venha envolver estas vidas agora e que esses pedidos de oração venham chegar diante da tua presença, ó Deus. E que o Senhor venha responder com vitória e que teus filhos venham testemunhar o teu milagre e a tua bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória.